Keliton Freitas, a pegada mais top do Brasil Eu vou é pra balada, o Chico é mulherada Eu sou o mocegão do amor Eu vou virar a noite, não quero nem saber É hoje que o mocego vai beber Do umbigo pra cima eu vou acariciar Do umbigo pra baixo eu vou fazer o tralala Do umbigo pra cima eu vou acariciar Do umbigo pra baixo eu vou fazer o tralala Do tralala é bom, do tralala eu vou Eu sou o mocegão do amor Do tralala é bom, do tralala eu vou Eu sou o seu mocego do amor Abraça meu compositor Wagner Santos, tamo junto Abraça meu parceiro Léo Cidense, que vitória da conquista Alô galera da Bahia, aquele abraço de Keliton Freitas Eu vou é pra balada, o Chico é mulherada Eu sou o mocegão do amor Eu vou virar a noite, não quero nem saber É hoje que o mocego vai beber Eu vou é pra balada, o Chico é mulherada Eu sou o mocegão do amor Eu vou virar a noite, não quero nem saber É hoje que o mocego vai beber Do umbigo pra cima eu vou acariciar Do umbigo pra baixo eu vou fazer o tralala Do umbigo pra cima eu vou acariciar Do umbigo pra baixo eu vou fazer o tralala Meu tralala é bom, meu tralala eu vou Eu sou o mocegão do amor Meu tralala é bom, meu tralala eu vou Eu sou o seu mocego do amor E nesse vai e vem, o nosso amor fica gostoso Um beijo na boca, aonde tudo é saboroso E nesse vai e vem, o nosso amor fica gostoso Um beijo na boca, aonde tudo é saboroso Um beijo na boca, aonde tudo é saboroso Um beijo na boca, aonde tudo é saboroso Um beijo na boca, aonde tudo é saboroso